Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Brasil fechou o mês de setembro com saldo positivo na geração de empregos. Quem tem esses dados é a nossa repórter Daniele Popov. Olá, Daniele, boa noite. Oi, Alessandra, boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, o Ministério do Trabalho divulgou no início da noite de hoje o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do mês de setembro, que apresentou aí um saldo positivo. Foram criados mais de 137 mil novos postos de trabalho formal, ou seja, vagas com carteira assinada. Foram mais de 137 mil vagas com carteira assinada criadas. Bom, e esse desempenho foi apresentado aí, segundo o Ministério do Trabalho, em todas as cinco regiões brasileiras. Bom, os setores que mais se destacaram foram os setores de serviço, os setores da indústria da transformação, o comércio, a construção civil, serviços industriais de utilidade pública e extrativa mineral. E esse desempenho do CAGED foi, inclusive, assunto de um vídeo publicado pelo presidente Michel Temer no Twitter. Vamos acompanhar. Eu estou aqui ao lado do ministro Caio. No mês passado, ele me trouxe uma ótima notícia, uma ótima notícia a todos os brasileiros. Mais de 110 mil carteiras assinadas no mês de agosto. E hoje, ele me traz uma nova boa notícia. São 137 mil 336 carteiras assinadas no mês de setembro. Isto é sinal de progresso do nosso país, é sinal de acerto da reforma trabalhista e é sinal de otimismo no nosso país. Eu espero, me diz Caio, que no próximo mês você traga um número ainda maior. Tenho certeza que isso vai acontecer. Esta é uma boa notícia que eu não queria deixar de dar ao lado do eminentíssimo ministro do Trabalho, nosso querido Caio. Presidente, o acumulado é de 719 mil e 89 empregos. E este saldo de 137 mil 336 novos empregos é o maior índice de setembro desde 2013. Muito bom, Caio. Boas notícias para o nosso povo. Boas notícias. Obrigado. Os dados do Caged mostram ainda que houve criação de vagas em 26 das 27 unidades da federação, com destaque para São Paulo, Pernambuco e Alagoas. E o resultado médio, e o salário médio, perdão, o salário médio do mês de setembro foi de R$ 1.516. Alessandra, volto com você. Obrigada, Daniele, pelas informações. E depois de reunião com vários ministros no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer detalhou como o governo deve fazer a transição após eleição do novo presidente da República. Muito bem, meus amigos. Eu os convidei para vir até aqui, porque afinal, daqui a poucos dias, teremos o segundo turno das eleições e, naturalmente, teremos o novo presidente da República. E nós faremos uma transição muito tranquila em relação ao novo presidente da República. E esta transição já está sendo equacionada, muitos dados já foram formatados pelas várias áreas de governo, mas eu pretendo centralizar esta transição na figura do chefe da Casa Civil, do Eliseu Padilha. Eu acho que, se nós falarmos muito esparsamente, pode ocorrer algum equívoco que será prejudicial para o novo governo. E aí é a razão pela qual eu peço que todos aqueles que aqui estão, e também os demais que possam receber e ter contato com vários agentes do novo governo, a partir, naturalmente, do presidente da República, que, ao dialogarem, tragam esse diálogo para o ministro-chefe da Casa Civil. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, fará, a partir de amanhã, reuniões seguidas com todos os senhores para verificar qual o andamento do final, digamos assim, dos documentos à transição. Que, volto a dizer, a transição será operada, executada, em definitivo, depois que o novo presidente também indicar os vários representantes seus, que vão manter contato permanente com o chefe da Casa Civil e com os colegas do Ministério. Então, esta, digamos, esta centralização que eu estou determinando, é fundamental para que haja um diálogo muito produtivo entre aqueles que chegam ao governo e aqueles que, naturalmente, deles sairão. Portanto, mais uma vez, e agora encerrando, o ministro Padilha ficará às ordens para receber todas estas colaborações que os senhores, eventualmente, possam igualmente receber daqueles que governarão o país a partir do ano que vem. Um mutirão está sendo realizado em São Paulo para facilitar o acordo e agilizar os pagamentos a poupadores que tiveram perdas relativas a planos econômicos na década de 80 e de 90. Na época, para conter a inflação, os governos lançaram uma série de planos econômicos como o Bresser, o Verão e o Collor. Esses planos mudaram o cálculo da correção dos saldos da poupança, o que causou prejuízos para milhares de poupadores. Quem entrou na justiça e pediu essa diferença pode ter o processo agilizado pelo mutirão. O mutirão realizado em São Paulo traz a possibilidade do poupador receber de forma muito mais facilitada o seu recurso, o seu dinheiro. Terá direito a receber e a aderir os termos do acordo àquele poupador que já tiver ajuizado a ação, em que a sua ação judicial seja uma ação judicial ativa, portanto, que não tenha ocorrido a prescrição. E daí a importância da articulação, do diálogo do poupador com o seu próprio advogado. Esse poupador pode aderir aos termos do acordo e receber, num prazo muito mais curto, o seu recurso, a sua diferença. Assim como ocorreu no primeiro turno das eleições, o Centro do Sistema Único de Segurança Pública voltou a operar hoje. A ideia é monitorar o trabalho das forças de segurança em todo o país e garantir uma votação tranquila neste segundo turno. São 14 instituições e órgãos públicos integrados ao Centro de Comando que vai monitorar o trabalho de mais de 300 mil homens das forças de segurança convocados para essa etapa final de votação. É nesta sala aqui em Brasília que é realizado o monitoramento da atuação de todas as forças de segurança do país. Daqui é possível falar em tempo real, por exemplo, com o comando do Rio Grande do Sul até o Pará. O Centro do Sistema Único de Segurança Pública é o mesmo que atuou na Copa do Mundo aqui no Brasil e no primeiro turno das eleições. Agora volta a operar para dar continuidade à repressão a crimes eleitorais. Aqui nós estamos articulados a todos os 26 estados e o Distrito Federal e em cada estado desse há uma reprodução do que nós temos aqui. Ou seja, representantes das polícias, representantes da justiça eleitoral, do Ministério Público, do Corpo de Bombeiros, enfim, todos aqueles que estão voltados para assegurar a ordem e a segurança nessas eleições. E o ministro lembra que agora os eleitores contam com uma novidade. Qualquer pessoa vai poder fiscalizar o pleito e ainda fazer denúncias que serão devidamente investigadas. Toda e qualquer denúncia, toda e qualquer irregularidade ou problema que um cidadão venha detectar, ele deve procurar o mesário ou o presidente da mesa eleitoral, lá pedir que seja feita uma ata onde deve ser registrado o problema ou a denúncia e se ele quiser, ele pode fotografar essa ata e usando o aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral, o Pardal, enviar diretamente online a ata com a sua denúncia que nós vamos receber, vamos colocá-la em rede social aberta para que ele e todos os demais possam acompanhar as investigações e o resultado daquilo que for apurado. Este mesmo monitoramento foi feito no primeiro turno, quando foram registrados mais de 2.200 crimes eleitorais, como boca de urna e propaganda eleitoral irregular. Também foram realizadas mais de 900 prisões em todo o país. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, é 61998678787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Obrigado.